Fiat Toro vazamento de água e de óleo, olha isso, Fiat Toro Diesel, olha quanto tempo estava vazando água aqui Tem ferruviu aqui, olha o vazamento de óleo lá embaixo Vamos trocar essa bomba d'água, tradicionalmente desse motor, trocar essa correia dentada Fazer uma limpeza nesse alojamento aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse alojamento Olha como é que está esse alojamento da correia dentada aí, ou melhor, alojamento não, esse compartimento da correia dentada, olha isso Vamos ver a quilometragem, o ano desse Fiat Toro, puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Isso aqui que eu vos falo é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais o BDA 4x4 BDA, seu canal de cabanets classe Seu canal preferido, seu canal número 1, assista o vídeo e fique fã Senhoras e senhores, Fiat Toro Diesel 4x4 Revisão de vários itens, revisão não, serviços localizados, não é revisão, isso aqui não é revisão, serviço localizado E se você adivinhar o que que é, já viram aí na introdução do vídeo né Vazamento na bomba d'água, que coisa hein Aquela Fiat Toro, não, acho que era uma Compass né, que é o mesmo carro né gente Fiat Toro, Renegade, Compass, se eu não me engano Commander, são o mesmo carro, mesmo carro no sentido estrutural Mesmo a plataforma, em cima vai os acabamentos diferentes, portas, faróis, capu, lataria Mas a plataforma é a mesma, motor, câmbio, enfim E os defeitos são compartilhados entre eles também Todo isso é defeito, todo carro tem seu defeito crônico E nessa geração aqui de motores, temos esse vazamento da bomba d'água Naquele Compass de 1500 km, estava a bomba d'água vazando Quem lembra desse vídeo do Compass de 1500 km? Esse vídeo aqui ó Não, eu não errei não, confira nesse vídeo, é 1580 km Que é vazando a bomba d'água E esse touro aqui ó, essa tia de touro, está dentro de um vazamento, beleza? Mas vamos lá que vocês querem ver a camionete? Certamente que sim Olha aí senhoras e senhores, deixa eu ver se a luz fica melhor, olha lá Tá vendo o vazamento ali? Segura aqui chininha, segura assim Deixa eu tirar do pedestal o celular aqui, olha só A bomba d'água ali embaixo né Vocês já viram naquele outro Você pode ver que o motor é o mesmo Se você lembrar daquele vídeo e olhar aqui agora, você vê que é o mesmíssimo motor Aí vamos trocar com a redentada, a bomba d'água Tem que ver um vazamento ali no trocador de calor Tem que ver um vazamento no trocador de calor Também nas guarnições Enfim E tá aqui ó, a gente vai trocar amortecedor também Certo? Tocar amortecedores E aí vocês querem saber aquilo que vocês me perguntam Ano e quilometragem, não é mesmo? Pois bem Ano 1717, quilometragem 152.730 152.730 E ele mesmo No comando do ataque O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo inteiro Olha lá Vamos trocar esse reservatório de água aqui também Certo? Eu não aconselho lavar isso não, tá gente? Tem muita sujeira E essa sujeira depois fica soltando Pra dentro do serviço limpo Vamos fazer um daquele talentoso aqui Nesse Fiat Nesse Fiat Toro Nessa Fiat Toro, não é mesmo? E aí alguns de suspensão Deixa o menino que tem que acabar de desmontar ali ó Que ele quer fazer barulho Que ele é um menino muito educado Ele fica quietinho ali ó Ele quer fazer barulho Deixa ele fazer barulho E aí nós agarra na orelha aqui, beleza? Aqui nós voltemos Senhoras e senhores, olha isso aqui ó Hoje, como é vídeo do BDA 4x4 Tem que ter Então veja aqui ó Olha só Esse óleo aqui é de litro Mas é o mesmo 10W40 Certo? Elite Repsol Multiválvulas Tem a barra de características Absolutamente cheia Só essa terceira ali Que a terceira é OEM Que é Original Equipamento Manufatured Ou seja, só um pouquinho de Só um pouquinho de marca Que não atende as explicações Olha só 100% sintético de litro É o mesmo óleo que a gente coloca de galão De galão acabou Vai no de litro, beleza? Então aqui ó 10W40 Nesses motores de Hilux 10W40 Inclusive Eu vou falar pra vocês o seguinte Nesse motor aqui Bloco K da Toyota Nesse motor 1GD da Hilux Aqui ó Essa aqui é 2020 Né? Que é de vigésimo aniversário Vai o óleo 10W40 Tá? Tem um óleo da Toyota Semi-sintético 10W40 Essa aqui tá com 16 260 mil quilômetros 18, 19 Essa caminhonete É um óleo da Toyota Um óleo original Toyota Eu vou ver se eu compro uma caixa dele Pra deixar aí Ele é 10W40 Semi-sintético E no rótulo dele Tá? Ele atende Do modelo Garboso A esse motor aqui Do modelo Garboso 3L A esse motor aqui Ele atende Entendeu? Ele atende Então O... O 10W40 Pra mim é o melhor óleo Um óleo que você dá Um upgrade Que eu tô usando na trovoada Acho que eu vou adotar na trovoada É o 5W40 A Repsol tem também Se você quer ver Eu fazendo um teste Com o 5W40 Repsol Você tem que virar membro Eu ia falar Clica nesse vídeo aqui Não clica não Vira membro Só na área de membros Vários testes Com marca de óleo Com aditivo Com tudo Beleza? E falando em marca de tudo Eu vou providenciar um jogo De disco Disco partilha da Brembo Senhoras e senhores Coloquei naquela caminhonete Do Marcelo do Rio de Janeiro Cara É outro nível mesmo O freio é outro nível O freio é outro nível Tranquilo? Impressionante É bom mesmo Marcelão Já está em casa uma hora dessa Fez uma brutal Agora você pode apontar o vídeo aqui Esse vídeo do Marcelo Foi dois sábados Não, foi em duas partes Então a primeira parte está aqui Você clica aí para assistir esse vídeo E a segunda parte Eu vou botar o card Em cima aí Para Você acompanha as duas partes Do vídeo dele Beleza? Então está aqui Essa outra Hilux aqui É a lendária 05A15 E ela é o que? 11,12 Certo? Com 386 micro-ondes rodados 386,11,12 Essa 11,12 Deixa eu dar uma olhada aqui na cara dela Essa aqui é a da transição É a última Antes do Do bico seis fios Está vendo? Olha aqui a diferença aqui No coletor Estou olhando para o bico ali Olha lá O plug do bico É bem na cabeça do bico aqui Não tem aquele chicotinho Então essa aqui é a última Antes Da transição Do bico seis fios É a 11,12 Essa aqui é a última Excelente que é a manete Certo? Netão Não, nós estamos fazendo a revisão Não vem botar as refrizagens aqui não É revisão não Estão só trocando o óleo E ainda assim já tirou até o pneu fora Porque aqui no protocolo Vocês conhecem o nosso troco de óleo Olha lá Tirou o step fora Para calibrar lá Vai por um lugar de volta Olha aí Tranquilo? Então vamos lá Senhoras e senhores Ali está o arquiteto do Estrela do vídeo Mas deixa Vamos desmontar mais ela Para nós ver mais detalhes dela Daqui a pouco Serviço de correia dentada É imprescindível Manual e ferramenta Senhoras e senhores Olha aqui Manual E esse aqui é o manual Da ferramenta Certo? Esse aqui é o Ferramenta Raven Certo? 14, 10, 15 14, 10, 16 Está aqui A ferramenta de sincronismo A ferramenta de esfasagem Desse motor Então está aqui as ferramentas Já está instaladas E o manual da ferramenta Está aqui Certo? Para que a gente faça o que? A remoção Dessa correia Com muito profissionalismo E qualidade Então já foi feita a remoção aqui Com a bomba d'água Está com vazamento ali Vai tirar a bomba d'água agora, China? Tira ali Vamos filmar Tirando essa bomba d'água Vamos ver essa bomba d'água ali Vamos lá Vamos comprar um menino chinês aqui Filho de dona Salete Profissionalismo máximo Tirando a bomba d'água ali Você está vendo o vazamento ali Olha lá Olha aqui Embaixo da bomba d'água Olha o vazamento aqui Correndo aqui Amarrão Amarrão aqui É água Isso aqui é marca d'água Eu usava aqui E corria para lá Deixa eu começar Deixa eu se preparar aqui Certinho E a gente já volta daqui a pouco Pera aí E a gente já volta daqui a pouco A CIDADE NO BRASIL 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 serviço Top Gun essa Hilux aqui está fazendo um serviço de freio, suspensão um serviço na parte de undercar dela muito bem na finalização aqui a gente viu que esse friso do capu, olha só vai bem aqui vai bem aqui, certo? dessa maneira aí e a gente viu que ele estava solto o que acontece? está preso só estava preso só aqui aqui, aqui e aqui o que eu não vou fazer agora vamos, aquilo que eu falo para vocês que o cliente fica nos devendo a gente vai pegar, ele vai lavar esse friso vai lavar aqui remover esse silicone anterior aqui remover esse silicone ó remover esse silicone e colar para ele olha lá e vamos colar para ele deixar coladinho aqui esse friso aí beleza? eu vou fazer uma conferência para você ver aquilo que eu digo para vocês o cliente sempre fica nos devendo eu nem sei se ele sabia que estava solto esse friso aqui mas a gente vai colar não ia cair estava em ponto de cair está vendo? tudo sujo aqui e aqui ainda estava limpinho só aqui que estava segurando sem falar no barulho que estava lá dentro da cabine esse é o protocolo águia vamos fazer a drenagem do óleo do motor como tem que ser agora vamos falar a verdade olha aqui a limpeza aqui do sistema olha aí onde a gente trabalhou aqui tudo limpo está vendo? onde a gente trabalhou olha só onde a gente trabalhou tudo limpinho tudo bonitinho tudo top ganso onde a gente trabalhou então gosto tanto de ver o motor saindo o óleo então veja meu amigo veja a morte famosa para-te de cima da revisão está pronta retentada no lugar tudo fechado o corremotriz filtro trocado óleo do motor dando aquela esquentadinha básica aqui dando aquela esquentada básica vamos conversar aqui na parte de baixo na parte de baixo trocar morcedores agora colocamos limpa radiador estamos vamos limpar radiador ali para limpar o sistema vamos embora derrar na orelha senhoras e senhores aqui na revisão da fiat tour olha isso será que é uso brutal não aqui é uso florestal na fiat tour olha lá caramba não vou nem virar que está caindo folha aqui ó olha aí e está aqui ele mesmo filho de dona salete o menino mais chinês que existe no mundo desmontando esse da fiat tour aqui é meio complexo né China pode tirar ele tira um monte de coisinha ali senhoras e senhores ele já faz um já está uma meia horinha aqui lutando aqui que ele é o menino mais chinês do mundo não para nunca então é isso aí ó a gente colocou o a gente colocou o amortecedor também olha lá olha só amortecedor original tá original né China original né como não tem caiaba senhoras e senhores tem que ser original tá original é original tranquilo vídeo do BDA 4x4 tem que ter Hilux né eu vou mudar o nome de Hilux partidores da Hilux só para ver o Dimas nervoso é tá bom muito bem então é o Hilux fazendo o freio essa aqui ó interessante essa caminhonete esse modelo aqui nem não James White ela mesmo SR ó o pessoal compra ela e coloca para fazer serviço mais braçal serviço mais bruto coloca ela se bem que a galera põe a CRX aqui também fiz de freio vocês já sabem não o que é isso aqui o que é isso Boris Barnes falou que aqui não tem nada o que se suje mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento o que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi em nenhum momento de sua dissertação incoerente o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso e agora está aqui ó os apetrechos posicionados para fazer para executar o protocolo águia nesta caminhonete e freio olha aqui as sapatas vão ser trocadas aqui na Águia do Mecânico a gente usa recomenda MG Freios indústria brasileira qualidade excepcional sapatas e reparo reparo de pinça sapata de freio espelho de roda de alguns espelhos de roda peças de suspensão kits de trava anti ruído MG Freios tudo que você tiver da MG Freios em relação a freio e suspensão pode comprar tranquilo aqui a estrela do vídeo certo ela está aqui agora a gente veio vocês viram fazer a gente fez uma troca de da água do radiador deu uma emperequetada na pinça pastilha amortecedor original original ó Mopar tá vendo o Mopar lá em cima aí o cliente trouxe amortecedor que amortecedor para essa linha touro linha touro linha touro que eu digo touro renegade compras só original deixa eu dar um zoom lá ó Mopar mas quem fornece essa marca aí ó aí dizem que esse amortecedor dizem é dizem que esse amortecedor é brasileiro mas o cofap mesmo é chinês muito bem o cliente tinha trazido o cofap normal primeiro eu falei não coloca que vai ficar batendo e tá aqui ele aqui ainda vocês viram made in brasil ali não viram muito bem esse aqui é um cofap linha de montagem que infelizmente cofap não vai ficar bravo mesmo tô dizendo que é ruim tô falando que tem um barulho tá só que tá aqui ó indústria brasileira indústria brasileira mas vai devolver o cliente que tu vai devolver isso aí ou caiaba ou original e aqui no Mopar olha lá o made in brasil vou mostrar pra vocês lá agora olha lá aí embaixo do cofap made in brasil então na verdade tanto o original tanto o original cofap tanto o linha de montagem é made in brasil só que infelizmente aquele ele fica batendo e o original não fica alguma diferença tem isso pra mim é óbvio infelizmente alguma diferença tem tranquilo vamos ver o seguinte estou terminando estamos terminando esse serviço que ah esse carro aqui esse acessador aqui pelo que eu entendi é de um senhor certo veio o senhor a senhora a filha vieram aqui e aí eu acredito se eu não me vou confirmar parece que ele pegou o carro agora e o carro tá precisando fazer uma revisão boa porque o amortocedor tava estourado sem ação mas aí tem bus de bandeja agora tem coxim tem barra de estabilizadora barra da bus estabilizadora que só troca a barra então tem vários vídeos que a gente corrigir aqui vamos passar pra ele uma lista de peças vamos providenciar quando chegar nós pegamos na orelha do serviço beleza então vamos lá daqui a pouco a gente confere mais como é que terminou como é que tá o andamento aqui dessa Fiat de Touro vocês viram a troca do cabine e daqui a pouco a gente vê bom não sei se a caminheta já vai como é serviço de freio serviço de freio geralmente é mais rapidão né é mais rapidão então já vai já fica quase pronto tranquilo é isso aí senhoras e senhores serviço de freios pronto aqui ó vamos remover o step vocês já conhecem o talento que a gente vai fazer e o cliente pediu pra gente colar pra ele as ponteiras do para-choque aqui ó e a gente colou a gente falou não eu quero que cola não é pra trocar não cola aí pra mim que você vai ficar caindo a gente colocou aqui ó com o nosso sargento aqui ó um sargento aqui e o outro ali ó aí eu fico lembrando daquele sujeito que falou assim que não aguentava ver o alicate de unha no o alicate de unha ferramental nacional de ferramentas da águia que é uma oficina mecânica e esse sargento aqui agora hein meu amigo ferramenta é ferramenta ferramenta é um negócio cabuloso que não tem ferramenta é ferramenta não importa onde é ferramenta entendeu existem ramos de atuação que usam determinadas ferramentas mais do que outras mas ferramenta é ferramenta meu jovem e aqui tá o afetitor vamos terminar ela como sempre alinhando ele mesmo pequeno samurai agarrado na orelha fazendo alinhamento ali finalizando o serviço dela agora com alinhamento show de bola senhoras e senhores aqui fazendo suspensão suspensão e lâmpadas com as lâmpadas queimada pediu as lâmpadas consegue ver se tá sem a lâmpada lá ó eu vou sair daqui tá tocando uma música ali tô tocando uma música ali show de bola senhoras e senhores então é isso aí desta maneira esse ramazumí do BDA seu canal de caminhonete Cláudia falando de alinhamento olha aqui tá vendo aqui o pequeno samurai fazendo alinhamento você quer entender um pouco sobre medida sobre caster sobre cambagem convergência divergência todos os ângulos principais de alimento ou melhor a geometria automotiva vai agora na descrição do vídeo aí e se inscreve no curso de alimento do Nonata Alinhador vai agora aí pra você ver se inscreve nesse curso aí que você vai ter uma boa introdução se você quer descobrir uma nova profissão tá aqui ó comecei minha vida como alinhador se vocês querem saber meu profissionalismo foi como alinhador que eu comecei olha lá todos os segredos dessa 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 fabulosa esse fabuloso departamento da manutenção que é o alinhamento a geometria veicular de suspensão clica aí na descrição do vídeo e procura o link do curso do Nonata Alinhador beleza? e desta maneira encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A já virou membro do canal? vira membro que tem conteúdos exclusivos conteúdos exclusivos e o mais importante você tem um grupo de whatsapp direto comigo pra participar tirar dúvida e tudo mais show de bola Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele é o senhoras e senhores olha que interessante nesse meio tempo que fizemos o serviço aqui chegou o trocador de calor da Fiat Toro e pra trocar esse trocador de calor é necessário fazer a remoção do agregado olha aí a gente tirou o agregado lavou certo? aqui o agregado esse aqui ó já foi trocado uma vez olha a etiqueta aqui ó esse aqui é o famoso estabilizador da Toro que bate e tem que trocar inteiro porque não vem de suas buchas então os morcedores estão aqui a gente fez morcedor disco fastilha né e o trocador de calor está desse lado aqui ó ele vai ele vai nessa bem aqui ó bem aqui assim aqui ó aqui nesse vão ali ó e vamos instalar ele e vamos instalar o trocador de calor chegou aqui chegou nesse exato momento eu terminei o vídeo aí o carro ficou aqui no final de semana chegou o trocador de calor ele está ali vamos lá olha o velho está aqui olha o tanto de vazamento vazando estava escorrendo e o novo aqui ó original a gente forneceu aí então vamos instalar lá agora beleza ele mesmo filho de dona salete senhoras e senhores como a peça chegou está conferindo o alinhamento agora remoção instalação do agregado tem que conferir o alinhamento de novo não tem jeito não tem problema já tinha alinhado então você tinha alinhado e como arrancou o agregado tem que fazer de novo né estava olha o que que é aí está vendo tirou o agregado trocou olha lá a peça lá ali aí ela aí novinha eu expliquei aqui então é isso aí senhoras e senhores não tem jeito mas não tem problema também não então vai cobrar dois alinhamentos do cliente então não não vamos cobrar dois alinhamentos do cliente vamos cobrar só um tranquilo é aquilo que a gente sempre ensina aqui para vocês o cliente sempre sai ganhando com nós beleza senhores então é isso aí então é isso aí ó enfeite de touro 4x4 diesel fazendo uma revisão aí finalizando agora e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho